Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Obrigada. Ato esclarece para o povo com a vacina Sira, não é comunidade pela ativa luta e a campanha vacinação, livre o município Sira. Diretora-Geral Prestação de Serviço, Ministério da Saúde, Odete da Silva Viega Satete, decisão de ser o governo que coloca o membro do governo Sira para o município Sanolucenrua Noraioa no dar a estratégia vacinação contra a Covid-19 e o município Sira. O despacho do primeiro-ministro foi o ministro de Idarmos e a responsabilidade do município Sira. Foi exemplo do Ministério da Saúde, o ministro do vice, que foi a minha responsabilidade do município de Armera, que foi a sala de Bobonaro, que foi o ministro de Idarmos, que foi a minha papel do município Sira. Ato é uma motivação profissional da minha frente para atalar o serviço e a minha família, que foi o ministro de Idarmos e a responsabilidade do apoio logístico para atar a linha frente para atalar o serviço do terreno. A campanha nacional precisa de envolvimento do UCM todo. Significa que a Rússia é um nível alto para atar a autoridade local e atar a participação. Ato é uma motivação, a comunidade, ato é uma explicação ou sensibilização. Ato é líder, Sira, membros do governo, Sira, igreja, sociedade civil. Ato é uma motivação que ganha confiança, ato é uma vacina. E ainda não é o objetivo principal. O cidadão Sira nebe simu uma vacina doze da Huluk no Daruak e a território larantoma atinge uma por cento do nulurecimento Ida. Além de ne, o governo liu-russi, conselho-ministro, quarta-semana ne, aprova uma estratégia vacinação fundida contra a Covid-19 para cada município, nebe liu-russi mobilização recurso máximo para vacinação e a cada município, o calendário nebe define o início e o município nebe o risco-bot no município de Siracelo. Almeida dos Santos, Ferdi Soares, Zé Amén.